Instituto dos Insetos, aqui na Vila Mariana em São Paulo, entrada gratuita e estacionamento gratuito. Você vai conhecer tudo sobre diversos insetos. Vem aqui comigo. Você acha que os insetos não são importantes e que só atrapalham? Eles representam mais da metade da vida do planeta. Será possível você acompanhar mais de 25 atrações e aprender mais sobre o modo de vida dos insetos. Você pode até observar uma corrida de baratas. Muito legal. Para a gata, acessando fios de seda e formigas trabalhando em sistemas organizados. E você pode até pegar uma barata na mão, que é realmente muito estranho, e o bicho de pau. E essa experiência pode ser de 3 a 16 anos. É a idade ideal para a garotada. Siga Viajar em Família para mais dicas.